Se em esportes muito mais antigos e estabelecidos mundialmente, você já encontra mudanças de regra até hoje Olha o futebol, por exemplo, tem mais de 100 anos e agora permitiram 5 substituições por jogo Toda a mudança de dinâmica com o VAR e etc Nem faria sentido que o MMA, que teve a sua primeira luta regulada em 1996, ontem, fosse uma obra pronta, fechada e indiscutível Por aqui não passa uma semana sem questionarmos os golpes, o tempo, o que é permitido e até o processo de corte de peso Em 2020, por exemplo, o Bellator introduziu o replay instantâneo na seu próprio VAR para decisões mais importantes Em novembro, eu comentei ao vivo na ESPN Brasil, Derek Anderson contra Killes Mota Uma luta que terminou inicialmente com a desclassificação do americano Mas que depois de checar a comissão atlética entendeu que o chute foi legal, então o Anderson levou a vitória por nocaute Outra mudança que está em voga, já aprovada pelas comissões atléticas dos Estados Unidos, um órgão regulador do governo É a chamada pontuação aberta, tanto que o evento feminino Invicta FC já aderiu Em primeiro lugar, quando se fala em pontuação aberta, muita gente já associa, já pensa em pontuar a disputa como um todo Como era feito no evento japonês Pride Para quem não lembra, os jurados não pontuavam a luta round a round Sim, decidiam o vencedor pelo somatório das ações Esse modelo, claro, tem forças e fraquezas, mas não se trata disso Pontuação aberta é basicamente o público na arena, em casa, assim como treinadores e lutadores Terem acesso à pontuação dos jurados round a round, em tempo real Ou seja, todo mundo sabe quem ganhou o primeiro, o segundo round e assim por diante Gerando, quem sabe, um senso de urgência maior no final da luta Para alguém tentar reverter o resultado Na real, o único efeito desejável é esse mesmo, porque hoje já é uma pontuação aberta A gente sabe exatamente o que cada um dos três jurados pontuou em cada um dos rounds no final da luta Mas olha também quantos problemas vem com a novidade Um, morre toda aquela emoção, apreensão, nervosismo de quando Bruce Buffer vai ler o resultado Dois, é muito mais fácil evitar uma luta do que reverter o resultado completamente Então se o efeito desejado é mais tensão no final É mais provável que a principal consequência da mudança seja o exato oposto Ou seja, quem tá com a luta na mão evitar conflito de todas as formas E gerar rounds finais chatíssimos pro público Sem contar com a influência direta que a divulgação dos resultados entre rounds teria na luta em si Exemplo, você fez um bom primeiro round, tem certeza que levou a melhor Mas o juiz discorda e diz que você perdeu Aí você descobre isso olhando pro telão e bate instantaneamente aquela sensação de injustiça Raiva, ódio, angústia e toda a concentração vai por água abaixo Chael Sonnen ainda adicionou em seu canal aqui no YouTube que hoje em dia já Nenhum lutador deixa de se doar integralmente no último round Ainda mais quando a luta não tá indo muito a seu favor E se esse for o caso, o cara tá na profissão errada E o curso da vida vai se encarregar de expurgá-lo do circuito Dana White, em live na conta da ESPN, compartilhou o seguinte, abre aspas Se um cara sabe com certeza que ele venceu dois rounds e ele é um lutador profissional Ele pode absolutamente evitar o outro cara por um round inteiro E deixar a luta horrível Teríamos muitos terceiros rounds ruins Então concordo 100% com o presidente nessa A imprevisibilidade, tanto pra quem tá ganhando, quanto pra quem tá perdendo Ou pra quem tá assistindo em casa, como nós, é que torna todo o negócio divertido E por mais que Dana White não seja o responsável por fazer as regras O evento dele é regulado pelo governo, que faz as regras Um, ele tem autonomia sobre o que aplica ou não na sua empresa E dois, lobby nos Estados Unidos é legalizado Então se ele quiser trabalhar pra isso não passar Pela influência e o poder que tem, não passa Então, resumindo, esqueçam todo esse papo de pontuação aberta que tá rolando por aí Felizmente, não prospera Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos do meu ponto de vista O que vocês achariam sobre essa novidade? Tem alguma coisa benéfica nela que eu não notei? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Beleza? Rodada dupla nesse domingo, tô lançando esse vídeo, essa resenha agora Mas também tem o meu top 6 com desejos pra 2021 As lutas viáveis que eu quero ver saindo do papel Que seriam absolutamente fantásticas Eu vou deixar quando subir no card aqui do lado Assim como o sexto round reage da última sexta-feira Eu e o Carrano comentamos, analisamos a segunda luta profissional do Max Holloway Com 19 anos Ficou bem interessante, então, de novo, os dois links aqui do lado Fechado? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima E até a próxima